E aí o Flamengo, Romário, Atirson, Leonardo, de novo Atirson, e a falta marcada para o Flamengo em cima do Atirson. Veja aí o lance mais uma vez. Aí a autorização, Célio Silva bateu! Gol! Gol do Flamengo, Célio Silva! Aos 30 minutos, bota o Flamengo na frente outra vez. Mais um lance de bola parada. Célio Silva, 2 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. Chegou a tocar na bola o Alexandre, ou a cobrança do zagueiro Célio Silva.